Diniz demitido do Fluminense, é, não sei o que sabe agora, Diniz foi demitido do comando técnico do Fluminense pelo presidente Mário Bittencourt após uma renovação bastante questionada por toda a torcida do Fluminense, por todo mundo, né, Diniz acabou não suportando a sequência de péssimas atuações e resultados ruins e acabou caindo no Fluminense depois de uma pressão forte de toda a torcida tricolor. Cara, vou dar uma opinião aqui com um tricolor apaixonado, com alguém que é grato ao trabalho dele em 2023, né, com a conquista da Taça Libertadores, conquista inédita, do título que todos nós queríamos, né, e ele fez parte dessa conquista, assim como os jogadores, como os dirigentes, como os torcedores, todos nós fizemos parte dessa conquista, ele teve sua importância também. Cara, é um misto de tristeza, porque eu gostava da figura do Fernando Diniz, esse vitória Fluminense inesquecível, e um misto também de, ao mesmo tempo de, como eu posso dizer pra vocês, de alívio, porque o trabalho não iria mais funcionar. O Diniz, ele tem insistência e ficção nas suas ideias, né, e isso é um problema muito grande, quando você é ficcionado numa ideia, você é incapaz de mudar. Isso é uma coisa que todo ser humano deveria ter, é, quase na sua cabeça. Você não pode ser ficcionado numa ideia, você tem que entender que o mundo muda, o mundo está interna, é rotação, e a gente precisa, assim como o mundo, mudar junto com o mundo, sabe, fazer a transição, fazer as mudanças que são necessárias na nossa vida. E o Diniz, infelizmente, tinha travado no tempo. Ele parecia um planeta que, em vez de fazer o seu movimento na órbita, ele travou, ele travou e se autodestruiu. Foi exatamente isso, fazendo uma analogia à astronomia, eu gosto de astronomia, você, não sei se alguém gosta aí, mas é isso, foi um planeta que parou de fazer rotação. Ele se travou e se autodestruiu, foi o que aconteceu com o Fernando Diniz, espero que o Fluminense saia dessa situação de rebaixamento e a gente vai torcer muito por isso, para que ele não fique manchado como o cara que colocou o Fluminense na segunda divisão, porque vai ser uma missão complicada. Quinta-feira, todo mundo no Maracanã, eu estarei lá, depois de muitos jogos, eu estarei no Maracanã apoiando o Fluminense, né, todo mundo, quinta-feira contra o Vitória, apoiando, né, vamos botar 50 mil no Maracanã para a gente apoiar aí o Big Marcos, não sei se é o Big Marcos, provavelmente o Big Marcos que vai ser o técnico, vamos apoiar aí o nosso Fluminense nesse jogo agora, é lotar o Maracanã todo jogo para sair dessa situação. Sernações Tricolores, Vitória Fluminense!